Olá, eu sou David Souza, sou pesquisador do Nucuiz desde 2011, sou bacharel em humanidades, sou mestre em Cultura e Sociedade aqui pela Universidade Federal da Bahia e estou coordenador da linha de pesquisa de processos de subjetivação, raça, gêneros e sexualidades. Desenvolvam pesquisa na área de gênero, sexualidade, raça e artes. Desenvolvam pesquisa sobre como corpos negros têm feito, desenvolvido artes que falam sobre gênero e sexualidade no teatro aqui em Salvador, no antigo mestrado. A linha de pesquisa de processos de subjetivação, raça, gênero e sexualidade, ela foi criada em 2018, quando o CUS se transformou num núcleo, passando assim a ser um núcleo de extensão e pesquisa. A linha, ela foi idealizada por Matheus Santos e por Júlio Sanches, que eram os coordenadores interiores da linha de pesquisa. Então, essa linha, ela buscava, ela busca, a intenção da criação da linha foi justamente se conectar com os estudos de racialidade e subjetividade e sexualidade, pensar como essas, como essas, essas discussões, elas estão, né, interligadas, elas estão conectadas. Então, eles se juntaram e criaram, fizeram a primeira chamada, né, dessa turma, dessa linha, que aí contou em torno de 20, 30 pessoas para fazerem parte dessa linha. A linha, ela busca desenvolver pesquisas que busquem adensar conhecimentos em torno, né, de chaves de leituras, políticas como a necropolítica, genocídios da população negra e LGBT, políticas identitárias e políticas da diferença, além, né, de pensar, né, e pensar, né, epistemologicamente, sobre, é, sobre, e pensar sobre epistemologias antirracistas e anticoloniais, né. A linha, hoje, ela, é, reúne em torno de 15 pesquisadores, né, tanto pesquisadores da graduação, quanto pesquisadores da pós-graduação, da UFBA e de outras universidades e alguns, e algumas pessoas também do movimento social, né, A linha, ela também tem buscado, né, é, trabalhar, né, interferir, né, contribuir, é, na parte mais ativista mesmo do movimento social, né, movimento político, para pensar como corpos negros estão aí representados dentro do cenário político, né, se a gente for pensar aí como o movimento negro, ele tem, né, oferecido aí um suicídio e uma, uma base, né, para se, para que as pessoas negras possam, né, estarem aí, é, atuando politicamente. É, o, a linha de pesquisa, ela tem, ela está no momento, hoje, é, de amadurecimento, né, epistemológico, ou posso dizer isso nesse sentido, porque nós estamos, né, é, lendo textos de autoras e autores negros, né, para pensar aí, é, como as pessoas negras são representadas na academia, né, como, é, como, com, onde, com, onde e como buscar aí um, é, autores e autoras dentro da academia que têm produzido ciência, é, e sendo, sendo pessoas negras. Porque a gente acredita, né, quando a gente começa a entrar na universidade, quando a gente entra na universidade, a gente percebe a quantidade de autores e autoras, né, é, eu, eu, é, eurocêntricos, brancos, que estão, né, pesquisando sobre questões de racialidade, porém, não são pessoas negras, e hoje, a, percebemos, né, temos feito esse esforço de, é, estar dentro da universidade para, é, pesquisar e criar, né, ciência a partir das nossas vivências, o que é muito importante quando a gente vai pensar, quando a gente vai poder trabalhar com um olhar, né, é, ligado às questões que realmente estão aí, é, que, com as, com as, questões que vão realmente, é, interferir diretamente na vida de pessoas negras, né, pessoas negras e elizabethês. É, provavelmente, melhor, é, pessoas negras e elizabethês. É, é, a linha de pesquisa, ela tem, é, está nesse momento, é, desenvolvendo, criando, construindo um projeto de pesquisa, que vai entender como funciona, né, como funciona o movimento vidas negras em pó, partindo aí, né, da, 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 do começo da hashtag, até os desdobramentos do que elas, é, do que essa hashtag, é, gerou, né, após morte e, e, de George Floyd e, também, dos movimentos em todo mundo, das caminhadas ao redor do mundo, dando, buscando aí essa, essa reparação e essa, essa luta, né, até chegar à condenação dentro do, 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 do assassinato, do, do policial que foi assassinado, é, que foi assassinado, é, que foi assassinado, é, Freud. Então, a linha de pesquisa, ela tem um histórico de acesso muito sempre privilegiado a pessoas das classes média, média alta e pessoas brancas em sua maioria. Então, essa questão só foi mudar com o ReUni, que possibilitou que outros cursos fossem criados, o acesso ao curso noturno também, e logo depois as cotas, as cotas raciais e as cotas sociais também que foram fundamentais para mudar a cara da universidade. Então, a universidade vai ter um histórico de rejeição a pessoas pobres e as pessoas negras. Só muito depois disso que veio ocorrer as cotas de gênero para pessoas trans e travestis. Então, se você for pensar que essas pessoas, pessoas negras e LGBTs, têm um histórico de evasão da escola durante muito tempo. Então, quando chegam na universidade, há um déficit muito grande de competências básicas para acesso à universidade e para a permanência dela. Além do financeiro também, para permanecer nesses espaços. Porque muitas vezes uma pessoa que é LGBT tem que sair de casa muito cedo para poder viver quem ela é. Então, isso contribui para que quando ela chegue, quando as pessoas cheguem na universidade, elas não tenham acesso a uma série de informações e dos códigos que a universidade tem. Então, estar no grupo de pesquisa, no grupo de pesquisa, vai fazer uma diferença enorme para que essas pessoas possam acessar tanto a pós-graduação quanto a própria graduação, ou fazer a sua graduação em sua plenitude. Então, ter uma linha de pesquisa, como a nossa, as de processos subjetivos, processos de subjetivação, raça, gênero e sexualidade, vai criar estratégias afetivas para que essas pessoas se sintam inseridas dentro desse espaço. E aí a gente vai fazer, principalmente pelo fato que a própria Conceição Alvarista vai falar. Ela vai dizer que a história, que as histórias de pessoas negras, elas se repetem, porque há uma ideia de memória coletiva. Então, essas experiências, elas precisam estar bem basadas teoricamente. E quando a gente entra na universidade, a gente não tem acesso a aprendizadores negros, a escritores negros, que tenham uma disseminação do conhecimento produzido por pessoas negras muito grande. Então, a ideia da nossa linha de pesquisa é estar nesse processo processo de conectar, de nos reconectar e de nos conectar com pesquisadores negros para compreender como a gente pode criar uma política de situação de pensamentos negros, de pessoas negras e LGBTs. E aí nesse processo nós temos, na nossa linha de pesquisa, um interesse muito grande de ler todas as pensadoras do menino negro, Lélia Gonzalez, Djamila Ribeiro, Calafa Tirene, a Daiane Nayara, a própria Angela Davis, Lélia Gonzalez, entre outras pensadoras negras. E isso faz com que a gente consiga se rever dentro desse espaço. E aí, isso vai fazer com que a gente consiga se reconhecer nesse espaço. Quando a gente compreende que a gente consegue se ver e ver professores negros entrando na universidade. Eu, por exemplo, tive apenas dois professores negras durante o meu curso de graduação. E isso faz a gente pensar se esse espaço é um espaço que as pessoas negras deveriam estar. Então, quando propomos fazer uma linha de pesquisa que vai abarcar, que vai compreender como esses processos de negação da nossa existência, eles afetam profundamente a nossa subjetividade, a gente vai produzir, a linha dela busca produzir formas de enfrentamento a isso. De criar mecanismos de saúde mental para pessoas negras e LGBTs dentro desse espaço acadêmico. Então, a função primordial dessa linha de pesquisa é trazer um referencial para pessoas que estão buscando pensar e criar discussões e adensar os seus conhecimentos em torno das questões de racialidade. Como é que a gente, enquanto pessoas negras, não tem acesso a conhecer a produção de Fanon, por exemplo, ou a produção do Bembi, ou a produção do Paulo Cabelo de Munanga, que é uma referência dos seus culturais negros. E isso, juntar isso a pensar as questões sobre diversidade sexual e de gênero, não é buscar uma identidade fixa, não é pensar nesse movimento como um movimento em busca de identidades rígidas, ou de um essencialismo identitário. Mas sim, é um retorno às raízes. É compreender como a ancestralidade vai fornecer um embassamento teórico para que a gente consiga compreender as dores e de como a sociedade tenha oferecido poucas oportunidades para que pessoas negras tenham uma outra condição de vida mesmo. Então, eu acredito que essa linha de pesquisa, ela vai fornecer sim, ela fornece sim um espaço de encontro e de potencialidades de pesquisadores negras e LGBTs. Praticamente todas as pessoas que não sejam LGBTs, o que não impede que outras pessoas que não sejam LGBTs também façam parte da linha, mas que tenham um interesse aí de pensar as raçaridades, fazer essa conexão, pensar interseccionalmente como a sociedade, ela tem tirado e diminuído os acessos às pessoas negras e LGBTs dentro do cenário político nacional e internacional. E isso vai construindo novas formas de pensar, novas formas de olhar para si e para o próximo e para o outro. Então é importantíssimo pensar, criarmos estratégias de receber pessoas que busquem, que tenham interesse em construir coletivamente outros caminhos, mas construir outros caminhos olhando para trás, olhando para a quantidade de pessoas que não tiveram acesso e proporcionando que outras pessoas também encontrem esse caminho. Como eu encontrei o caminho para pensar, para poder afessar a universidade, não que a universidade seja o único caminho, mas também é para quem deseja entrar na universidade, essa pessoa tem essa possibilidade, que ela saiba como chegar e ela tenha como se manter dentro desse espaço. Então, essa linha vai contribuir muito nesse caminho. E por esse motivo, eu estou aqui na tentativa de poder fazer esse convite para que outras pessoas que tenham interesse em pesquisar as publicações de racialidade, subjetividade, sexualidade e gênero, que a nossa linha de pesquisa está aí com as portas abertas, o núcleo de pesquisa também. O NUCUS é um espaço de afeto, acima de tudo, e de respeito às universidades e de auxílio por compreender que corpos, que todos os corpos, sejam eles LGBTs e negros, são humanos. O Paulo não fala que as pessoas negras não são reconhecidas enquanto humanos. Não é reconhecido como civilização. Então, eu deixo aqui o meu muito obrigado. E estendo o convite para que outras pessoas possam acessar esse espaço, podem entrar em contato conosco pelo canal do NUCUS no Instagram ou aqui pelo YouTube. E acompanhe aí os outros episódios do NUCUS Conecta. Até logo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí E aí Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!